Eu perguntei tudo. Ah é, aquele que comeu, aquele é o que eu não sou. Eu não estou aqui, eu não estou aqui. Sério? Abre o seu ser. O Jay Wiggy aqui venceu a última jogada do Superfírito de Brasileiro. E a cancha ficou em segunda. Vamos lá. Nossa, o pessoal é independente. O campeão física. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha!